Fala viajante, seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme e estou aqui para contar para você as últimas novidades sobre o alargamento da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú. Ontem, 18 de dezembro, eu estive no Atracadouro Barra Sul para acompanhar o lançamento do edital de recuperação da faixa de areia da Praia Central. Foi um evento aberto ao público que reuniu muitos empresários e autoridades e que deu um novo capítulo a esse debate que já tem pelo menos uns 20 anos. Uma das novidades é que o projeto atual tem, entre outros objetivos, recuperar a faixa de areia que existia em Balneário Camboriú na década de 50. Estudos foram feitos para que a praia não perca suas características originais. Esse projeto pretende manter a granulometria original da areia e também preservar o movimento e tamanho das ondas. Segundo a coordenadora do projeto, Deise dos Santos, esse é um grande diferencial do projeto atual frente aos outros três projetos anteriores que visavam apenas aumentar a faixa de areia. O projeto de preenchimento artificial da Praia Central de Balneário Camboriú foi elaborado de forma a obter um conjunto de soluções que envolvem proteção costeia, recuperação ambiental, saneamento ambiental, resiliência, conforto, ambiência, beleza estética e modernidade. A areia que será utilizada para o alargamento da Praia Central virá de uma jazida que encontra-se a 15 quilômetros da costa. O projeto tem um custo aproximado de R$ 85 milhões e o início das obras está previsto entre março e abril de 2020 e deverá durar no máximo sete meses. Durante a execução das obras, apenas 500 metros da praia ficarão interditados e essa zona de interdição, obviamente, irá se deslocar desde a Barra Sul até o Pontal Norte de acordo com o andamento da obra. Uma vez terminado o alargamento, a nova Praia Central de Balneário Camboriú deverá ter aumentado de 25 para algo em torno de 70 a 80 metros. A segunda fase da requalificação da Praia Central, que não pertence a esse projeto, será a reurbanização, que deverá trazer mais uma faixa de enrolamento na Avenida Atlântica, além da ampliação da calçada e da ciclofaixa. E agora é a sua vez de falar. Deixe um comentário dizendo se é a favor ou contra o alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú e por quê. Aproveite para compartilhar essa novidade com os amigos e familiares. Se você chegou agora, inscreva-se no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri